Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu posto meus contos e livros para download gratuito, e do canal do YouTube de dicas diárias de inglês, o Melhores Seu Inglês. E começa agora mais um Nitro Leituras, que é o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doidemais. E hoje eu trago um livro muito legal que eu li ultimamente de fantasia brasileira, de fantasia escrita por um escritor brasileiro. Pois, e hoje eu vou falar um pouco de D'Artana, que é o primeiro livro de uma trilogia que mistura fantasia, ficção científica e narrativa de portal, escrita pelo grande André Bianco, autor de O Sete, Sétimo, Turno da Noite, Bento e vários livros dentro do gênero de horror e fantasia urbana sobrenatural. É um escritor brasileiro, o André Bianco, muito bom. E vamos ver a sinopse do livro. D'Artana representa um mundo retalhado entre a vida e a morte, a fé e descrença, mitologias e mentiras. No romance, o primeiro de uma trilogia, D'Artana é um planeta castigado por uma maldição da qual somente as feiticeiras escapam. Quando um novo deus da guerra surge, muitos habitantes daquele mundo sombrio marcham com ele rumo ao Combateon. Uma plataforma de guerra que representa a sua única chance de se libertar de uma terrível maldição. A maioria da população de Dargrade, a única cidade de D'Artana, vivia num aglomerado fétido de barracas e tendas erguidas em mutirões guiados pelo saber das feiticeiras. Foram elas também que ensinaram os homens e mulheres de Dargrade a cavar as valetas que conduziam o esgoto a céu aberto para longe do hangar das feiticeiras. Apesar do poder de cura que as feiticeiras guardavam para a guerra, as tendas eram cheias de gente doente, implorando por alívio aos seus males, passando os dias de joelhos esperando uma porção de massa comum para forrar os seus estômagos ou alguns segundos de atenção das feiticeiras para serenar suas enfermidades, enquanto rezavam para que o novo deus de D'Artana não tardasse a levantar do hangar para marchar. O hangar de pedras, que é tipo um Stonehenge, servia para isso, para completar o mistério daquela vida miserável que levavam em D'Artana. O hangar, como sempre, sempre foi dito, era o lugar onde o deus da guerra despertava. O deus viria para que seu povo, sem saber, fizesse a única coisa que poderia fazer para encerrar a maldição do pensamento. O povo de D'Artana marcharia atrás de seu deus da guerra para lutar e para combater junto ao portento divino e para fazer com que o seu deus da guerra fosse o campeão contra outros tantos deuses. E as pessoas de D'Artana sabiam que quando esse dia maravilhoso chegasse, D'Artana estaria livre dessa maldição que impede deles de evoluir mentalmente. Ao novo deus da guerra caberia salvá-los de todas as calamidades que os mantinham naquele estado sombrio, apartados do saber espontâneo e de qualquer tecnologia que pudesse tornar suas vidas mais confortáveis ou iluminadas. Por isso, se aglomeravam e rezavam, sonhando com o dia em que seu saber não seria mais proibido aos viventes de D'Artana. Então é isso, D'Artana, Combateon e o planeta Terra. Três mundos distantes, unidos pelo mesmo destino. E o Combateon, do romance, é o mundo que serve como esse local de batalha onde chegam ou deuses de guerra e seus povos de outros planetas, eles entram em guerra para ver quem vai conseguir vencer e se libertar da maldição. E muito mais que a glória, esses outros deuses também precisam da vitória para libertar os seus planetas da maldição do pensamento. Belenos é o deus da guerra de D'Artana, que segue ao Combateon, cercado e protegido por suas feiticeiras de batalha e centenas de soldados que marcham para salvar o mundo e o que restou do seu povo, certos de que desta vez o seu deus será o novo campeão. E uma vez na guerra, os deuses precisam se conectar através das estrelas com seus avatares que lhes enviarão o conhecimento sobre armas a serem desenvolvidas pelos seus contutores e o seu exército. E essa mensagem chegará ao planeta Terra. Então essa é uma sinopse, né? Esse é só o comecinho, o gostinho, para dar o gostinho do livro. E agora vamos ver para a resenha, né? Então D'Artana é uma narrativa épica e é o primeiro volume de uma trilogia do André Vianco e mostra toda a habilidade e a criatividade desse, que é um dos nossos mais conhecidos escritores de literatura de fantasia, especulação e horror. Já teve até no Jô. O Vianco criou um universo complexo e bem detalhado, com culturas diferentes, povos, animais, ambientes, e que passa uma sensação alienígena e ao mesmo tempo familiar, em uma mistura de ficção científica romanceada, fantasia bem ao estilo espada e feitiçaria, e narrativa de portais, que são histórias onde o protagonista alterna de um mundo para o outro. Dentre todos os protagonistas, né, a gente tem vários no livro, como o Mander, o general do exército, o Geliate, o líder dos construtores, que vai junto com esse deus da guerra, a Dabine, que é uma feiticeira, a Parten, a Taidena, os guerreiros do exército, o deus da guerra Belenus, a Glaucia, que é uma médica da terra, a Doralice, que é a avatar de uma deusa alquihis da terra, né? Foi o Geliate, que é o principal pra mim, que eu gostei mais, que é o construtor, que ele também é o mais desenvolvido na narrativa. Gostei muito do Geliate. Segundo o tropo, ou lugar comum das narrativas, Um Estranho e Uma Terra Estranha, eu curti muito as cenas que o Geliate anda no planeta Terra em busca de armas para o seu povo. O mundo ficcional de D'Artana é bem elaborado, né, e parece, ao meu ver, ter sido inspirado nos jogos de estratégia, no melhor estilo Age of Empires, ou Age of Mythologies, né? E outros tantos games onde deuses e seguidores, eles se enfrentam em combate. Me deu uma sensação, me lembrou desses games, né, o cenário. Tanto o mundo de D'Artana quanto o Combate 1 são bem descritos, né? E pelo estilo da narrativa, tem uma moralidade cinzenta, e a brutalidade do cenário também é muito forte, tá em sintonia, eu vejo, com o que a gente chama de New Weird, ou a nova literatura estranha dos livros gringos que eu li recentemente. Então, tá bem dentro do que o pessoal tá fazendo no momento lá fora também. Como é uma transcrição literária de algumas estruturas narrativas desses jogos de estratégia, né, nós temos em D'Artana exércitos que conduzem seus deuses para campos de batalha, buscando vencer a maldição que impede as populações de seu mundo de origem de desenvolver o intelecto, e prosseguir com a evolução tecnológica e cultural. Dentro dos temas principais desenvolvidos em D'Artana, nós temos a crença versus ceticismo, a fé como fonte de poder e de moral para um exército, os problemas do abuso da fé religiosa, cometido por líderes de religiões focados no materialismo, né, isso aí tem uma parte na Terra sobre isso, a busca do conhecimento, os perigos da arrogância e de se subestimar o inimigo, e principalmente, né, as dificuldades de uma jornada de amadurecimento do Geliatti. Com vários, não só do Geliatti, né, com vários protagonistas com arcos bem interessantes, e que mudam muito desde o começo até o final da história. O tema principal, ao meu ver, né, é como continuar lutando depois que se perdeu a fé, ou depois, por exemplo, que seu Deus morreu. Esse seria um tema que unifica tudo. A prosa de André Bianco é bem cinematográfica, com bons diálogos, cenas de ação bem feitas e coreografadas, né, e ele trabalha muito bem o narrador iniciante, sem causar confusão durante a leitura. E o clímax da história é sensacional, adorei. O finalzinho, então, show, show, show. A leitura é bem acessível, né, visto que Bianco explica todas as motivações e pensamentos dos personagens para o leitor, dentro de um ponto de vista iniciante, que, ocasionalmente, se aprofunda e também, depois, se limita em determinadas cenas. O Bianco já mostra muita experiência, né, já tem muito domínio de narrativa, e a trama se acelera muito, principalmente nos atos finais da história. Como um dos temas do livro é a força, outro tema, né, que eu esqueci de falar antes, que é a força gerada pela união de povos diferentes, assim que eu concluí a leitura, pensei que a narrativa de D'Artana pode ser interpretada como uma metáfora sobre a força da nossa miscigenada cultura brasileira e do nosso belo sincretismo religioso, né, que junta todo mundo e vão pra frente. Então, fica aqui a recomendação, é uma excelente obra de fantasia nacional e um dos melhores livros que eu já li do grande André Bianco e que vem a mais livros da trilogia D'Artana. E agora, pra gente finalizar, vamos ver um trechinho do romance. Era hora de lutar por D'Artana. Inúmeros homens e mulheres peregrinavam até o hangar das feiticeiras e lá seriam escolhidos, sendo separados em novos soldados, novos construtores e novas feiticeiras. Quando o deus da guerra estivesse pronto, se desvencilharia do berço onde nascera e marcharia pelo desfiladeiro até o portão de batalha que, em tempos normais, era só uma imensa parede de rocha negra no fim do desfiladeiro, mas não quando um deus marchava. Quando isso acontecia, a parede se acendia na mesma cor luminosa do deus da guerra e refugia, abrindo uma passagem, o caminho para o Combateon, o lugar de onde nenhum D'Artana jamais voltava, onde os deuses de todas as estrelas disputavam pela libertação de seus povos e onde a maldição dava uma pausa e permitia que os construtores pensassem e construíssem armas para o seu deus e seus soldados, segundo as ordens ditadas pelas feiticeiras de D'Artana, as únicas que conseguiam conversar com as divindades e entendê-las. Aos que ficavam para trás, como Geliad e sua mãe, restava dobrar os joelhos e acender velas, orando ante uma representação do deus da guerra numa estátua de barro, esperando que a batalha fosse vencida e suas cabeças fossem encharcadas pelo saber. E esse foi mais um Nitro Leituras. Espero que tenham gostado. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literais. Tem muito mais resenhas do que os vídeos que eu coloco aqui. O Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG. E no Nitro Blog eu também disponibilizo meus livros e contos para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, principalmente escritores de fantasia e especulação, onde eu analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões e sugestões para reescritos futuras. Eu também faço leitura crítica de obras de RPG. E basta entrar em contato pelo meu e-mail aqui embaixo e a preços acessíveis. Eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça também aqui no YouTube o Melhores Seu Inglês, que é o meu canal de dicas diárias de inglês. Eu também tenho o Melhores Seu Inglês Podcast, só procurar em qualquer app de podcast que você encontra a gente. E o Melhores Seu Inglês no Instagram. E fica aqui um grande abraço e aguardem o meu romance, o Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. E aguardem o lançamento do guia de campanha de Legião, a Era da Desolação, que também consta com os meus escritos. O guia do cenário oficial do jogo de RPG ou de Dragon, que eu participei da produção, deverá sair em breve. E aguardem. E vamos, pessoal, vamos continuar lendo, lendo muito, lendo muita fantasia brasileira e livros brasileiros também, porque ler é doido demais. Até o próximo Nitro Leituras!